Vem ver Vem ver já Pode chegar Não empurre, não force Estamos de patins Se você nos empurra Acha que vamos cair Não empurre, não force Estamos de patins Se você nos empurra Acha que vamos cair Ser ruim não é defeito Dá na mesma nos forçar Assim não é direito Você tem que ajudar Não empurre, não force Estamos de patins Se você nos empurra Acha que vamos cair Não empurre, não force Estamos de patins Se você nos empurra Acha que vamos cair Nós estamos nessa pista Sem nenhuma pretensão Sem nenhuma pretensão Se você nos empurra Vamos todas para o chão Não empurre, não force Estamos de patins Se você nos empurra Acha que vamos cair Não empurre, não force Estamos de patins Se você nos empurra Acha que vamos cair Não perturbe, sai pra lá Não force Nós queremos patinar Nós queremos patinar Não force Nós podemos invocar Não force E no chão te derrubar Não force Não empurre, não force Estamos de patins Se você nos empurra Acha que vamos cair Não empurre, não force Estamos de patins Se você nos empurra Acha que vamos cair Se você nos empurra Não empurre, não force Está na mesma nos forçar Assim não é direito Você tem que ajudar Não empurre, não force Estamos de patins Se você nos empurra Acha que vamos cair Não empurre, não force Estamos de patins Se você nos empurra Acha que vamos cair